O que você acha do sorgo ponta negra para as áreas em nematóide e áreas arenosas em nematóide? Bom, Hugo, eu só vi esse sorgo em pesquisa, tá? Muita massa, sistema radicular agressivo, né? Pega bem nem nematóide. Então, eu acho que fica muito legal. Eu acho que dá pra apostar, tá? Eu acho que dá pra chegar a bala. O problema dessa questão de solos arenosos, da questão assim, vamos pensar em escarificação, né? Escarificação pra um pimento de camada compactada e planta de cobertura e vamos pôr o nematóide na jogada, né? Então, assim, nós precisamos de palhada, raiz e planta que controla nematóide. E esse sorgo aí atende perfeitamente, beleza?